Pra mim é importante a emoção aqui na Palestina, que eu vim um ano aqui, eu entrei na final e um outro ano passado eu vim e não deu certo, esse ano graças a Deus deu certo E aí o Dinei falou, opa, eu vou pro estado de semana que vem montar em Nashville e é melhor eu parar na escola aqui pra ver se eu ver o dia da passagem E é o que ele faz, saiu o decreto, olha que entrada boa Lá nos Estados Unidos não vê essas pedreiras não, saem de baixo dele, olha Bom, ele com o pinzão dentro da panela, ele ameaça, dá umas exploradas, deu na hora errada porque o autor quebrou a roda e caiu a arranca, foi escorregando pra trás Zamar na mão, deu tempo, adeus, muchachos